O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu andamento a um projeto polêmico que limita as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos até Brasília falar agora ao vivo também com a repórter Suani Guerreiro, que traz todas as informações. Boa noite para você, Suani. Oi, César, muito boa noite a você, a quem nos assiste. O presidente da Câmara enviou essa proposta para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Na prática, isso significa que Arthur Lira desengavetou o projeto. Essa proposta de emenda à Constituição já havia sido aprovada pelo Senado em novembro do ano passado, mas não teve andamento na Câmara para não piorar o atrito entre os poderes. O texto proíbe que os ministros do Supremo tomem sozinhos decisões que possam suspender a validade de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa movimentação de Arthur Lira ocorreu depois que o Supremo formou maioria para manter as decisões do ministro Flávio Dino de suspender a execução das emendas parlamentares. Vamos ver na reportagem. Câmara e Senado tentaram derrubar o bloqueio das emendas apelando ao presidente do STF. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso negou nesta sexta com o argumento de que as decisões de Flávio Dino já são alvo de análise dos demais membros do Supremo. O julgamento virtual começou na madrugada de hoje e tem duração de 24 horas. O plenário da Corte já formou maioria para manter as decisões de Flávio Dino. Dos 11 ministros, 9 se manifestaram a favor de suspender os pagamentos até que o Congresso e o governo criem regras mais transparentes para o uso dos recursos. Acompanharam o voto de Dino os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O resultado mantém a suspensão das emendas parlamentares, entre elas as emendas PIX, que caem diretamente na conta de estados e prefeituras, enquanto isso só é permitido liberar recursos para obras em andamento e as situações de calamidade pública. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula comentou a disputa sobre as emendas parlamentares. O que nós queremos é que as emendas sejam compartilhadas. Uma emenda de 200 milhões, ela tem que ser compartilhada com o governador de Estado. Ela tem que ser coletiva para toda a bancada. Ela não pode ser individual. Agora há pouco voltaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques. O tribunal foi unânime ao acompanhar a decisão de Flávio Dino. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.